Eu começo aqui acionando Patrícia Piazza ao vivo no Balanço Geral, trazendo agora, olha o que está acontecendo. Criminosos praticaram furtos. Até aí uma notícia que a gente dá todo dia. Só que dessa vez furtaram até as câmeras de segurança. Ou seja, equipamentos de segurança que foram colocados na empresa para vigiar os malas foram furtados. Olha isso aí, gente. Olha a imagem que mostra que até as câmeras foram furtadas. Patrícia Piazza, bom dia. Conta pra gente aí. Oi, Oloares. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo de casa. Não escapa nada, viu, Oloares? Esse furto aconteceu no último domingo, por volta das 7 horas da manhã, luz do dia. Os bandidos usaram, como a gente vê aí em algumas imagens, um carrinho de supermercado pra subir em cima desse carrinho e conseguir retirar as câmeras de segurança. O dono desse estabelecimento é o Baltazar, que está aqui comigo. Inclusive, o estabelecimento dele fica aqui do outro lado da rua de onde a gente está, no bairro Ipiranga. A gente está aqui no bairro Capuava, divisa de setores. Baltazar, não tem um minuto de descanso e não é a primeira vez que eles agem aqui. Há poucos dias já tinham levado uma ferramenta também ali da sua loja. Conta pra gente, bom dia. Sim, bom dia, Patrícia, bom dia, Oloares. É, a primeira vez eles tentaram furtar a minha loja pelo fundo, derrubaram o portão e tentaram furtar. Aí, domingo agora, tiraram a câmara, né, tiraram a câmara pra poder furtar, provavelmente, a empresa aqui de frente, a minha. Olha o jeito que a gente trabalha, tudo na grade, pra poder proteger o patrimônio da gente. E nós estamos esquecidos pela autoridade aqui. Há 60 dias você estava carregando ali seu veículo com alguns equipamentos, na carroceria tinha ali, né, muito equipamento, inclusive foi levado também. Isso, tinha motosserra, perfurador, ele, o problema foi vacilo meu, né, eles passaram e olharam, levaram uma ferramenta minha que custa 2 mil reais. Pra vender a troco de banana, provavelmente. Pra vender por 100 reais, com certeza. É verdade que quase todo mundo aqui, é uma área bastante comercial, praticamente todo mundo já foi vítima dos bandidos. Patrícia, todo mundo já foi roubado aqui, furtado, todo mundo. Vocês registram boletim de ocorrência, têm pedido apoio da polícia, como que tem sido? A gente pede apoio, eu já pedi apoio, eles falaram que tinha que ter gente no local. Como é que você vai deixar a gente no local pra ficar vigiando a empresa? Não tem jeito. Quando você percebeu que estavam furtando ali seu estabelecimento, pelo celular, pelas câmaras, pediu um socorro da polícia, qual que foi a resposta? Eles pediram que eu tivesse alguém no local pra poder receber eles pra fazer a ocorrência. Tá aí, Oloares, uma das respostas da polícia. Eu vou conversar agora com a Daniela, que é dona de um outro comércio, que também foi vítima dos bandidos aqui na última terça-feira. Eles furtaram ali as câmeras de segurança no domingo, o pessoal acredita que eles pensavam ali que talvez essas câmeras registrassem aqui a parte da frente, do outro lado da rua, e furtaram, Oloares, toda a fiação de cobre aqui dessa parede, desse painel, que inclusive teve a segurança reforçada. Daniela, me conta, não é a primeira vez também que vocês são vítimas? Mas como que foi esse último furto na terça-feira? Olá, Patrícia. Olá, Oloares. Não é a primeira vez. Tem sido comum aqui na área, na região, e nós fomos vítimas em 2021, 2022. Tem sido uma vez por ano, mais ou menos. Agora, a gente tem uma chapa também que precisou ser colocada, Oloares. Dá só uma olhada, vou pedir pro Sidney mostrar, aqui no chão. É uma chapa que foi soldada. Isso porque aqui tem uma portinha de ferro ali que dá acesso à fiação de cobre. É uma medida extrema que vocês tiveram que tomar também. Sim, é uma chapa de duas toneladas, pra ver se segura um pouco essa história de roubo, né? Porque o prejuízo é muito grande, e assim, nós todos aqui na região estamos sofrendo com relação a isso, com a falta de segurança, né? Falta de policiamento, então, estamos nos reunindo pra poder solucionar essa situação no momento. Você conseguiu calcular o prejuízo que teve? Estamos calculando ainda, né? Em vista que ainda estamos em obras pra solucionar tudo isso, mas o prejuízo vai passar de 7 mil, 8 mil agora. Tá certo, muito obrigada. Eu vou chegar aqui pra conversar com mais gente, o Luar, os que mais comerciantes se reuniram aqui, pra poder fazer esse apelo, né? Pra ver se a segurança pública consegue uma solução aqui pra Avenida Ianguera, bairro Ipiranga, bairro Capuava. Conta pra gente, você também foi vítima, me lembra seu nome? Fábio. Fábio, você foi vítima, como que foi que aconteceu no seu estabelecimento? Foi à noite, era mais ou menos às 5 horas da manhã, eles entraram, né? E arrombaram a porta e fizeram o roubo, né? Já foram, tem mais ou menos uns 20 dias e tem mais, já fomos roubados já 4 vezes. O que que levaram de lá dessa última vez? Foi furadeira, parafusadeira, foi máquina elétrica, né? Foi registrado o boletim de ocorrer? Foi registrado, sim, na polícia, no 5º DP. Agora, vocês suspeitam que sejam ali os mesmos bandidos, que seriam usuários de droga, qual que é a suspeita de vocês? A filmagem, né, dá para a gente ver que são usuários de droga, né? São aqui na maioria, né? E praticamente todos os comércios já foram assaltados, foram roubados por eles. Levam pequenos objetos, o que é que eles conseguem carregar? Isso, isso, levam uma sacola, um saco de lixo, colocam dentro e levam. Agora, estou aqui com o Tiago, também, de uma outra empresa. Tiago, conta a sua história, como que foi no seu estabelecimento, já quantas vezes me conta. Boa tarde. Lá entraram 5 vezes, 3 vezes foram pela tela, rompem a tela, estouram a porta e entram. Sempre levam ferramentas, fácil de carregar e fácil de vender, rápido para vender. E também o cabo elétrico, igual foi o caso da Norte Sul. Agora, o seu portão, o portão de um dos galpões da empresa, amanheceu baleado ali com marcas de tiro. Isso vocês sabem já o que foi? A gente não conseguiu levantar a informação de quem foi, mas foram 5 tiros no portão do fundo do nosso depósito. Tem medo de trabalhar dessa forma? É, com certeza. Foi registrado o bolete de ocorrência, nesse caso, dos furtos? Dos furtos, sim. Do tiro, não. O que a gente não sabe quem foi, a gente acabou não registrando. Agora, tem segurança? Vocês veem passar por aqui polícia militar, guarda civil metropolitana, existe patrulhamento? À noite, no período noturno, é pouco. A gente precisa de mais. Agora, eu estava conversando com o Marco, se não me engano, que contou ao Luares, que foi até a delegacia e a delegada disse que tem 10 registros de furto de hidrómetro por dia. E é isso mesmo? Me conta essa história. 10 registros diários. A parte da Seneaga, antigamente, o relógio que meia, é de pobre. Então, eles estão roubando isso, os antigos, que são de pobre. Os novos agora são outro material, eles não estão fazendo. Mas a delegada falou que é de 10 ocorrências por dia. Tem esperança dessa realidade mudar por aqui? Se tiver policiamento, esse pessoal é usuário de droga, então não tem como. Você fala, vamos matar, vamos fazer isso, que não vai adiantar. Eles precisam de cuidado. Então, é difícil. Mas tem esperança. Muito obrigada. A gente tem, inclusive, aqui, o Luares, a nota da polícia militar. A gente entrou em contato para saber a resposta, né? Se está existindo patrulhamento, o que está sendo feito para poder evitar esse tipo de situação de furto por aqui. A nota é a seguinte. A polícia militar informou que tem feito o trabalho dela. Destacou que no decorrer de 2023, em comparação com o ano anterior, houve uma significativa redução nos casos de furtos. Olha só, vou citar aqui. No bairro Ipiranga, furto em residência teve queda de 75%. Em comércio, de 4,5%. É uma diferença muito grande de residência para comércio. A gente está retratando aqui a realidade dos comerciantes. No bairro Capoava, furto em residência teve uma queda de 53%. Em comércio, 30%. Isso, informações oficiais da polícia militar. Mas fica aqui o nosso apelo, né? Para que a polícia reforce o patrulhamento na região. A polícia militar também pediu aos comerciantes para registrar o boletim de ocorrência. Porque são dados importantes que, para se ter um levantamento, se está havendo ali, né? Um aumento de furtos, de roubos nesses locais, para poder ser feito o reforço no policiamento. Luares, então está aqui o pedido dos comerciantes por socorro, por segurança. E o pedido da polícia militar para que, caso você seja vítima, registre, então, o boletim de ocorrência. Luares. Patrícia, esse caso, e eu tenho me debruçado muito sobre esse debate, em torno dos viciados em drogas. Patrícia, para você ter uma ideia, em 2019, Goiânia tinha em torno de 1.500 moradores em situação de rua. Em 2023, nós temos 3 mil. Você entendeu? De 2019 para 2023, aumentou de 1.500 para 3 mil moradores em situação de rua. A maioria absoluta usuária de drogas. A maioria absoluta, 90%, vieram de outros estados para Goiás. Ou seja, é uma situação grave. Aí, por outro lado, vem uma tal de hipocrisia, porque aí a prefeitura não pode obrigar essa turma a sair da rua. Sabia disso? Você sabia? Se um atendente, um orientador social da prefeitura, for lá, colocar a mão no usuário de drogas desse e falar, vamos para a Casa da Acolhida, vamos para uma clínica de recuperação, isso é crime. Então, na verdade, é o seguinte, a sociedade, as autoridades, precisam tomar medidas drásticas para chegar no camarada e falar, meu amigo, é o seguinte, ou uma clínica de recuperação, ou então você vai para o seu estado. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Porque do jeito que está, a região do Capuava, a região além da Marginal Botafogo, região de Campinas, o centro de Goiânia, estão tomados por usuários de drogas. E um outro detalhe. Patrícia, aí nessa região os crimes acontecem mais durante a noite, não é? Então, durante o dia, a situação é tranquila, é durante a noite que os crimes acontecem, né? Isso, Luários, normalmente durante a noite, mas também no final de semana. Igual a câmera de segurança da loja aqui em frente, já no bairro Ipiranga, ela foi furtada às 7 horas da manhã, à luz do dia. Inclusive, o criminoso foi até um supermercado próximo daqui, buscou um carrinho de compras, colocou ali embaixo, porque a câmera está alta, subiu nesse carrinho e retirou às 7 horas da manhã. Da manhã, mas era um domingo, onde o comércio está todo fechado, mas sim, tem circulação de pessoas por aqui. Acontece, o pessoal estava explicando, que eles carregam essas ferramentas ali, para poder retirar a câmera de segurança, ou então a fiação, dentro de um saco plástico preto, para que quem está passando não desconfie. E andam quase sempre em dupla, para que um fique vigiando ali o movimento, enquanto o outro comete o furto. Obrigado, Patrícia. Agora, a polícia precisa pegar pesado. Era o receptador. Quem é que está comprando isso? Agora, vem para mim aqui, Patrícia, uma informação chocante. Eu estou produzindo uma reportagem aqui, para o jornalismo da Record, sobre novas drogas e esse pessoal que vive nas ruas. Sabe uma coisa que me deixou chocado? Sabe esse pessoal que fica puxando carrinho de material reciclado na rua? Boa parte dessas pessoas, boa parte, não estou generalizando, boa parte é usuária de drogas, e eles estão sendo explorados por traficantes, e donos de depósitos, alguns donos de depósitos, que são assim, com o traficante. Eles passam o dia inteiro recolhendo material reciclável, para trocar por pedrinhas de crack, e uma tal de K9, que virou uma praga em Goiânia. Essa é uma droga que... Sabe aquela droga que deixa o pessoal igual zumbi, lá em São Paulo? Já chegou em Goiânia. Já chegou em Goiânia. Está cheio de viciados em K9 nas ruas de Goiânia. Esse tipo de gente, esse tipo de gente aí. Obrigado, Patrícia. A gente continua de olho. Não é um problema só de polícia, é um problema de saúde, e aí a saúde tem que entrar em ação também.